Dando continuidade ao meu vídeo de colheta de pitanga E olha o giralzinho que eu fiz, gente, papô, que legal, ó Ó o giralzinho, aqui mesmo, ó E deixa eu dizer pra vocês o tanto que eu já colhi, ó que monte E olha o tamanho das bitelas, olha que legal Tá vendo? E não tem foca não, viu, gente? Lá no alto, onde eu não alcanço, eu baixo assim um pouco a galha E consigo, mas não todas, lá do alto os pássaros comandam, né? E aqui no baixo, acaso que eu tenho como tirar, eu tô tirando tudo Também tô tomando um banho, porque choveu E cada hora que a galha balança, é uma chuva Tem muita, 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 muita E lá do outro lado mais ainda, eu vou lá pro outro lado E eu tava falando em um vídeo Tava falando em um vídeo com vocês Sobre fazer a geleia, depois eu falo Porque senão eu vou ficar gritando, não, doido daqui Que vocês não vão entender direito Caso de que eu tô longe Ai, meu geral caiu Mas tudo bem Tudo bem Gente lá no topo, tá? De mar da conta De linda, vermelha, grandona, docinha Saborosa Tito tem uma garota mais corajosa ainda Pra catar atrás do alto comigo Ui, não pode quebrar, Cleide Por favor Não quebra minha galha, pequena doido Por favor Gente, tá lindo demais Demais, demais Sabe o que? Carregado Carregado em ciclismo Os pássaros aqui vão acordar e dormir felizes Porque tem muita fruta Glória a Deus E agora tem esse pé de pitanga, né? Esse outro menino ali, ó Perto do coqueiro Depois eu vou mostrar pra vocês E tem uma entrada na porteira Maravilhoso Esse pé de pitanga, gente Ele é bem velhinho, viu? E olha que produção Cada ano ele fica mais sensacional Mais maravilhoso Produz desaforadamente bom Muito bom E olha os pássaros aí cantando Não precisa nem eu falar, né, gente? Olha eles aí, tudo feliz Com a chuvinha Com a frutinha Com a vida verde A vida colorida, na verdade De frutos maduros Oi Oi, Antônio Tu não trouxe teu sapato, não? Não Tem um de couro lá dentro do meu quarto Que dá pra tu calçar É de couro? Tipo sapatilha minha Uma de couro Aquele rosa velho? Não, um de couro Um de couro que era de tua mãe Vai lá ver dentro do quarto Tá perto do armário Em cima de uma sacola de papel Se eu estivesse contando história, né, gente? Mas eu tô catando É, pitando Tô tão aqui focada Nem tô lembrando Que vocês estão aí comigo, né? Pelo amor de Deus Já tá enchendo a bacia, viu, gente? A bacia tá quase cheia já Daqui a pouco eu mostro Resultado da colheita da cliente Vá do seu ser Duvida verde Planta, gente Você tem um pedaço de terra Planta Sabe aquela frase Onde se plantando tudo dá É verdade, tá? Quem criou essa frase Não mentiu Em se plantando tudo dá E dá bonito Só não pode deixar Sem plantar Se você não plantar Se você não plantar A terra não é boa A terra só é boa Quando ela recebe a semente Né? E o cuidado E a água E o adubo orgânico Pra não ferir a natureza Pra não atrapalhar O desenvolvimento dos rios E da vida, né, gente? Tá muito lindo Lindo, 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 lindo Amarelo com vermelho e verde Colorida Minha pitangueira Ah, eu tava falando da geleia A geleia você tem que refogar a fruta Tirar o caroço Depois você faz ela dar o puto No açúcar que você quiser Ou no mel Né? Tem gente que não gosta de usar açúcar Usa mel Pra fazer a A geleia, gente Pra comer torrada Com queijo quale Né? Com pão Com biscoito Com o que você quiser Vitamina pura Eita Chega choque Quando solta a galha Me molha inteira Tô toda molhada Parecendo que eu tô Na chuva Mas não é, tá? É aqui a galha da Da pitangueira Que tá molhando Choveu hoje Não que acabou, tá, gente? Não acabou, não Vou mostrar pra vocês No pé também, ó Mas eu tirei bastante Dá pra fazer um monte de coisa De suco De geleia Chupar E, ó Olha E quer ver Bitela mesmo Grande, bonita É no alto, olha Tá vendo? Estão vendo? Que coisa mais radical Que é a pitangueira E o cheiro, gente Vocês não tem noção Do cheiro Que é uma delícia Maravilhoso Hum Esse cheiro Sabe por quê? Me lembra? Porque a primeira vez Que eu usei pitanga Na minha vida Que eu comi pitanga Foi na Granjosava Lá em Rancharia, São Paulo Que eu entrava no mato Mas a minha irmã Mas ali Pra brincar Pra procurar lenta A hora Fazer alguma coisa assim Que a gente entrava na mato E a gente achava Essas frutas aqui Que todo mundo sabe Que ela é silvestre, né, gente? Nós achava no mato E esse cheirinho Hum E era E a gente achava pitanga E Uma fruta Gabirova Gabirova Não sei se é gabirova Que chamam É gabirova Também achávamos Eu e a Lia E a Etnia A Cícia e a Sandra Tudo nas matas Procurando Olha meu neto lindo aí Beijo Desliga aqui pra vovó Abo Abo nder